Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um box aí, muito esperado aí desse radinho, mas primeiramente aí ó, pedi aí aquele likezinho de vocês, vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e também não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu galera? Vem um box aí ó, eu já tô já, desde o dia 12, 11 do 11 né, que eu fiz a compra desse rádio, dia 12 foi postado e agora hoje dia 19 né, chegou em minha residência, entendeu? O esperado rádio aí Aquarius, entendeu? Veio muito bem embalado, tirando aqui ó, notinha, 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 notinha da Aquarius, agora vamos abrir o rádio né, muito esperado aí, esperado, vamos abrir. Correio foi muito rápido, entendeu? Eu achei que ia chegar lá pro final do mês, mas aí entregaram muito rápido, a encomenda chegou muito rápida mesmo, estão de parabéns. Correio foi o envio gratuito, 19 dias, 17 dias, coisa assim, acho que 17 dias, entendeu? Depois eu vou postar aí o código de postagem, pra vocês verem direitinho, entendeu? Muito bem embalado, vamos ver como fica dentro né, como que vem dentro, que eu mesmo não sei, entendeu? É fita, é rapaz, o rádio em si, tá de cabeça pra baixo, aqui, eu achei que viria com uma proteção, entendeu? Pra ele não bater, pra ele não bater, mas a caixa em si, ela veio que ele balançava pra um lado e pro outro né, pra um lado e pro outro lá, mas, veio assim, achei que viria alguma proteção, mas não veio, deixa eu tirar aqui, peraí, vou botar essa caixa lá, aqui ó. É rapaz, a caixa, muito bonita a caixa, muito bonita mesmo, é, a MFML, USB, USB, CW, vamos ver aqui, é, eu achei também que ele viria lacradinho né, vem não, vem lacradinho não, entendeu? Vem lacradinho não, vamos, vamos ver aqui o, bendito rádio, vamos ver, vamos ver, tô abrindo, com a mão fica difícil hein, com a mão fica difícil, a caixinha saiu, primeira caixinha, vamos ver aqui, o que que vem nela. Tem aqui, cabo de força, cabo de força, é, bem, fio bem reforçado, entendeu? Não é fininho não, é fininho não, é bem, bem, bem resistente mesmo. Vamos olhar agora, ptt, olha, vou falar pra vocês, Seis pinos, entendeu? Vou falar pra vocês o que eu acho, é bem ergonômico, na mão, entendeu? Gostosinho de segurar, maneiro, gostei, muito bonito. Esse detalhe aí do aquário em preto ali, ó, e prata, muito bonito. Vamos botar pra lá, vamos olhar aqui agora, o rádio, tirando aqui, aí vem aqui um manual do usuário, manual do usuário. Depois tem que dar uma olhadinha, né, porque daí a gente aprende só mexendo. Manual do RP90, vamos botar ele de lado. E o famoso RP, muito esperado, um preço muito bom. Não sei se o rádio tá muito bom igual o Alvinha, antigamente, né? Não sei. Mas olha, eu achei uma coisa estranha aqui, cara. Ele veio com dois... Dois suportes. Ah tá, um suporte pra você posicionar ele, que arqueia aí pra frente e pra trás, entendeu? O rádio, pra ele botar na posição e o outro suporte, pra ele fixar reto. Interessante. É, gostei. Legal. Vamos ver aqui. O famoso rádio, vamos tirá-lo. Hoje não tem como testar, porque eu não tô com a fiação ligada lá no carro, entendeu? Tem antena, tem tudo, mas só que eu queria botar uma nova ligação, fazer uma nova ligação pra esse rádio. Ele é bem pequenininho, ó, bicho. Ele é bem pequenininho. É bonito, hein? A aparência dele, show. Show de bola. Show de bola, tá de parabéns. Olha, no painel do carro ali vai ficar show de bola, hein? Deve ter o lugar certo pra botar lá no polo. Vamos abrir aqui. Nossa. Vamos abrir. Pra ver. Pegar na mão direitinho. A rádio. Olha. Estrutura dele muito bem preparado. Plásticozinho, né? Vou arrancar esse plásticozinho, não. Esse plásticozinho aqui que não atrapalha em nada. Pode ficar aí. Muito bonitinho o rádio. Muito. Eu gostei muito dele. Olhando assim. Entendeu? Direitinho. Esse luzinho da Anatel. Os botões estão tudo rígidos. Direitinho. Entendeu? Liga. Desliga. Bem firme. Entendeu? E aqui também as... Agora as... As pecinhas, né? O suporte do PTT. Veio também uma borrachinha aqui. Eu não sei pra quê. Entendeu? Eu não sei pra onde fixar. Vem duas borrachinhas com cola. Suporte do PTT. Parafusos. Fixação. Gostei. Legal. Dentro não vem mais nada. Só espaços vazios. Mais nada. É, rapaz. Depois agora eu vou fazer o vídeo. Depois instalando lá no meu... No meu carro. Junto com a antena Slim Bold. Entendeu? Aí eu mostro pra vocês aí. Opa. Fixando. Como que vai ficar aí a... A instalação. Entendeu? E ele funcionando. Já no polo. Entendeu? Vocês gostando do vídeo aí, ó. Se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Tá? E pode deixar comentário aí. Gostando do vídeo. Não gostando. Críticas. Entendeu? Aí. Tá mostrando pra vocês aí, ó. Mais pra frente irei fazer mais outros vídeos. Valeu? Um abraço aí do seu amigo, ó. Carlos Maggioli. Valeu? Valeu? E aí? Tá mostrando pra vocês aí.